Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda liturgia nos incentiva a depositar nossa confiança unicamente em Deus, cuja palavra é a rocha eterna em que firmamos nossa vida. Celebremos conscientes de que é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Paiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da Salvação Já nos tempos de Mateus, muitos exclamavam Senhor, Senhor, mas não se preocupavam em praticar a vontade de Deus. Julgavam estarem em dia com Deus por suas exclamações, profecias, exorcismos, milagres e, quem sabe, lindas celebrações. Porém, Jesus mostra algo bem mais sério. Fazer a vontade de Deus e observar a palavra de Jesus é a mesma coisa. Mais do que falar, o que importa para entrar no reino é a vontade do Pai e observar as palavras de Jesus. Para ilustrar a fiel observância da vontade de Deus expressa nas palavras de Jesus, o texto recorre a Ezequiel 13, 10 seguintes, no qual se fala de uma construção frágil de falsos profetas, ou seja, de pessoas mais preocupadas com profecias do que com a justiça e a verdade. Ser fiel a Deus é observar o ensino de Jesus. Assim, o fiel está em chão sólido, na rocha que não deixa sucumbir. Para os cristãos de todos os tempos, fica a lição. Não basta a ortodoxia, é preciso também a ortopraxia. As duas são necessárias. Não basta celebrar, é preciso agir. A celebração deve ser a expressão do viver. Se nossas palavras, também nossos louvores a Deus, não forem acompanhados de boas obras em favor do próximo, estamos nos iludindo. Jesus acaba de nos avisar. O que conta é assumir compromisso com a palavra dele e fazer a vontade do Pai Celeste. E qual é a sua vontade? É exatamente o que Jesus realizou e nos deixou como exemplo e exigência. Ele próprio dizia, Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É socorrer o necessitado, erguer o caído, curar o ferido, consolar o aflito. É usar de misericórdia com aquele que precisa de mim. Cada boa obra é como um tijolinho que vamos alinhando na construção de nossa casa sobre a rocha inabalável. Com qual alicerce estou construindo a minha vida? Oremos Senhor, aumenta em nós a nossa fé e a confiança em Ti, para vivermos uma vida cristã cheia de confiança e esperança na salvação eterna. Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Amém Amém